E a gente começou a prepará-lo intelectualmente e tecnicamente. Eu dei as primeiras aulas de liberdade econômica e privatização, fui eu que dei do Bolsonaro. Eu tenho gravado isso. Ele sentadinho no meu sofá, eu com a canetinha e o papel, ensinando para ele por que tinha que privatizar, qual era o problema da máquina gigante, o que é liberdade econômica. Eu ensinei para ele. Você tem ideia disso? Você está lúcido, né? Não tinha Paulo Guedes ainda. Aí a gente trouxe Paulo Guedes. Opa! Passou a ser o posto pirâmide.